É claro que a gente tem que suspeitar de tudo que pode existir de envolvimento da família Bolsonaro com isso. A gente tem o direito de suspeitar. Tem ali o vizinho do Bolsonaro, o cara envolvido, o vídeo do porteiro que some, tem toda essa história. Mas eu não acho que a gente pode cair na armadilha. E qual que é a armadilha de achar que a solução boa desse caso é achar que Bolsonaro está envolvido? E se, por exemplo, Bolsonaro não está envolvido e a gente botou todas as fichas achando que Bolsonaro está envolvido, então Bolsonaro é inocente? É inocente do que se morreram 700 mil pessoas de Covid? É inocente do que se o cara mandou comprar o kit Covid? É inocente do que se o cara tratou nossos irmãos e irmãs negros e negras no Brasil da forma como tratou? A comunidade LGBTQIA+, da forma como ele tratou? As jornalistas mulheres da forma como ele tratou? É inocente do que se durante o seu governo se aliou com as ditaduras de outros países, árabes e de vários outros lugares? E se afastou das democracias, se fez um governo diplomaticamente tão trágico? Não faltam crimes, comprou mais de 100 imóveis e ninguém sabia, mais de 50 com dinheiro vivo. Entendeu qual o perigo da gente pegar e transformar isso naquilo que vai culpar Bolsonaro? Não, vamos fazer a investigação. Existe ali uma suspeita. A suspeita é fundamentada. Mas, meu irmão, Bolsonaro tem um monte de problema e não é isso que vai definir a sorte do Bolsonaro. Não pode ser isso que vai definir a sorte do Bolsonaro. Entendeu? E essa questão, e essa questão da Marielle, ela traz pra gente um exemplo de como a Polícia Federal sabe trabalhar, quando deixam ela trabalhar. A gente tem uma ótima Polícia Federal. A gente tem ótimos investigadores, tem ótimos agentes. Não é à toa que o Bolsonaro ficava trocando superintendente o tempo inteiro. Não é à toa que o Bolsonaro ficava trocando diretor o tempo inteiro. Então, isso pra mim é uma mensagem importante. A Polícia Federal sabe trabalhar e a gente tem que dar espaço pra ela trabalhar.